Fala! É... você tá fazendo o que? Tá fazendo o que? Eu tô em cima da garagem aqui verificando se aquele policial do caralho vai aparecer de novo, velho. Ah, tô ligado. Ok, qual que é o problema? Ia fazer aquele trampo hoje, não ia? Que trampo? Bem a dor, porra. Ah, depois... vamos ver essa parada aí depois aí. Cadê? Tem ninguém, não? De boa, de boa. Tem, tem. Tá tudo aqui. Aqui aonde? Ué, tá onde que não está, mano? Calma, quer dizer, não tem ninguém comigo aqui, mas... Não, não, vocês estão no céu, então, idiota. Não, calma. Eles estão numa rádio diferente. Qual é a rádio? Qual rádio vocês estão? É a rádio da própria, nossa, não? Qual rádio? A rádio nossa. A nossa, a nossa. Não, não tem essa nossa, não. Bota outra aí, velho. 567. Fala, trouxa. Não, 528, 528. Quem que tá perto da minha casa lá, mano? Ah, não sei não, mano. Entra na rádio 528 aí. 528, 528. 528, não, peraí, peraí, peraí. Meu Deus, velho. Qual que é a rádio? 785. 785. Tá, tá, trouxa. Oh, 785. Começando mais um vídeo com vocês, já deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho. Calma aí, mano. Eu quero ver quem é aquele idiota que tá lá na minha casa lá, velho. Tô vendo, tô vendo. O que é aquele trouxa lá, mano? Oh, tem um cara lá. Tinha dois, hein, mano? Tinha dois caras lá, tio. O que é aquele cara? Oh, sumiu. O que é isso? Mr. M. Eu? Mr. M, carai. Então... Acabei de ver o Mr. M, velho. Sumiu dois caras ali perto da minha casa, velho. O que é que tá perto da minha casa aí, mano? Eu vou lá, hein? Se não tiver ninguém, eu vou lá. Alguém vai. Desce aí, adianta na minha casa aí. Sua casa? Eu tô indo. Qual das casas? Ah, você sabe qual que é, que eu sempre tô lá. É da frente, mano. Ah, tá. Então é da... Do Redondo, né? É, eu sempre fico lá no Redondo, né, trouxa. Calma aí, vamos ver se não vai ter ninguém aqui. Ô, Esquizito, você tá na quebrada? Não. Alguém busca aqui no hospital, rapaziada. Toda a minha casa, eu tava na garagem aqui de cima, olhando. Isso aqui no hospital, na moral, minha moto deu pé a óbito. Eu vou te buscar, eu vou te buscar então. Calma aí, calma aí. Vamos ver se a gente acha o cara lá, velho. Eu tava ali só esperando, guys. Alguém aparecer, mano. Queria pegar aquele policial desgramado, velho. Tô chegando. Cadê os caras? Cadê os caras? Tinha os caras aqui, mano. Tinha os caras aqui que eu vi, tio. Pô, os caras estavam aqui, mano. Como que sumiu, velho? Cadê você na sua casa? Mano, você não tá me vendo, não? Sou trouxa. Tô de blusa azul, tá? O coisa aqui no hospital. Será que eu tô na casa errada? Acho que não. De fora, né? Entrado lá de fora, em frente à prefeitura. Que bagulho gigante. Meu Deus, como é que você tem problema, desgrama? Tem na minha casa toda hora, mano. Caraca, eu esqueço, velho. Calma aí, tô indo. Tô chegando. Acabaço, mano. Mano, o cara sumiu, velho. Você tava por aqui na minha casa agora, velho. Eu tô aqui no hospital. Cadê o seu leproso? Meu Deus, que pode ser aquele policial desgramado que tá aqui morando na frente da minha casa. Tô aqui na saída aqui, ó. Quem é essa BMW vermelha? O que é? Tô tentando procurar os caras, mano. Cadê tu... Aqui, tu chega aqui, quer dizer... Cadê, mano? O cara sumiu, velho. Como que sumiu tão rápido? Não, não dá pra sumir assim, não, velho. Procura aí, mal. Com essa motinha ali. Dois caras aí. Não tem como sumir tão rápido assim, não, velho. Mas eles estavam a pé? Tava a pé, mano. Tava a pé. Não vi carro nenhum. Deve ter entrado em alguma casa, mano. Pô, deixei minha origi aberta. Deve estar aparecendo alguma coisa ali, né? Onde que tá esses caras, tio? Será que algum daqueles caras ali na frente? Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada. Oh, de preto. Tava de preto, hein, mano. Esse cara, hein, tio. Mas não era esse cara aqui, não, velho. Eu tô olhando aqui em volta aqui. Ver se eu acho os caras, calma. Deixa eu ver loja de roupa. Vocês estão aonde? Por causa do Esquisito. Acho que eu achei os caras. Onde, onde? Passa a comunicação aqui. Eles estão aqui na loja de roupa, mano. Eu lembro da calça, tá ligado? Agora ele tava trocando a roupa. Ele tava usando um Fiatzinho. Fiatzinho modificado. Vou tentar pegar a info aqui, calma aí. Calma aí, guys. Vou tentar pegar a informação aqui, tio. Parece que a gente conseguiu informação da rádio dos caras, mano. De quem? Dos... Dos... Dos caras da Escócia. Boa, boa, boa. Vamos ver aqui. Vamos ver se esses caras aqui, mano. Acho que nós conseguimos informação. Já tenho certeza que esse cara que tava lá, velho. Quê? Eu tô? Suave. Suave, suave. Suave, tá ligado? Mas é rádio... É rádio normal. É, mano. E ele tá buscando isso. Eu acho que eu já vi esse cara em algum lugar, assim, na minha vida, tá ligado? Deve ser algum site pornô, velho. Deve ser alguma informação, velho. Pornô é isso mesmo, tenho certeza. Deve ser, deve ser, mano. É o que eu faço, eu sou ator, tá ligado? Aham. É, eu já vi mesmo, pode pá, mano. Da hora. Pode pá, pode pá. Mas é pornô gay, cê tá ligado, mano? Cê já viu, já? Ih, tá. Tô confundindo então, mano. Não, tá confundindo não, tio. Tô ligado que cê já viu já, mano. Nunca vi. Cê acabou de falar que já viu, caralho. Aí, mano, aí, ó. Cê tem que ver o que cê tá me dando aí, mano. Talvez cê achava que o cara é alguém, mas é outro, mano. Nada contra, tá ligado, mano? Cê pode ir nada contra, não. Até tô saindo de perto, cara. Exatamente, usão. Mas é isso aí, tá de boa. Vai saber se ele não quer fazer um filme. Não, aí não, aí não. Tem que ter contrato, dinheiro, mano. Tem que ter muito dinheiro. Porra, irmão. Tô pegando só informação. Ô, mano, deixa eu te perguntar uma parada aí, men. Deixa eu te perguntar uma parada aí. Vou perguntar, mano. Cê não quer fazer uma fita aí, não? Ah, mano, não. Depende. Depende, depende, mano. Tem uma fitinha aí. Vou entrar na favela de lance. Deixa a fita aí, mano. Pode crer, pode crer. A favela tá pacificada, mano. Eu conheço umas pessoas que moram lá pra trás ali. Tá aqui, né? Passaram os caras ali, entendeu? Eu tô fazendo seis a ponta e você tá aqui, né? Quem não? Depende. Pagando bem que mal tem, né? Pagando bem que mal tem, exatamente. Exatamente, mano. Eu mostro a casa pra vocês, tá ligado? Cês ficam de tocaia. Vigia, viu? O cara pega, mano. E me liga, tá ligado? Tem algum telefone descartado aí? A gente dá um jeito, tá ligado? Mas tem que levar você até lá no local, mano. Tá me entendendo? Bora lá, bora lá. Bora lá, bora lá. Só me segue aí, só me segue aí. Beleza. Demorou, vai. Me segue aí, vai, seu trouxa. Me segue aí. Eu acho que era esses caras, mano. Vamos ver. Quem tá me ligando aqui agora? Alô? Fala aí, irmão. Fala aí, falei. Qual o problema? Pô, esquisito. Manda uma mensagem aí, velho. Dá uma olhada aí. Ah, mas aqui no celular? É. O rádio. Temos que mudar o rádio, tá? Ué, mas já tá, já, pô. É onde, ô, mano? É, mas o rádio que a gente botou aí, que é esse rádio que a gente costuma usar aí, o pessoal... Foi? Pegou, irmão. Não, não, já mudaram já, pô. Já mudaram, meu. Eu chamei, ninguém atendeu. Não, fala, fala com o mal. Eu vou te mandar aí no celular qualquer rádio. Mande aí, mande aí. Calma aí. Eu tô aqui, mano. O que você tá levando? Tô levando os caras, fazendo paradas, mas só tô perdendo tempo com eles, calma. Fala aí, tá daí. Então, a casa é essa daí da sua frente à direita aí, tá vendo? Porta, porta vermelha ali. Porra, você vai estacionar na frente da casa com o cara que você pega, mano? Você é meio burro ou sou trouxa? Eu vou fazer ele ficar aqui, guys, tá ligado? Porque eu vou pegar ele, mano, depois. Esses dois. Ó. Essa casa aí na frente aí, tá vendo aí? Tá ligado. O cara sabe, o cara mora aí, tá ligado? É, vai pegar ele. E aí, se pegar, você vai me dar um toque, mano. Tá ligado? E aí, pô, vai me responder não? Tá ligado. É isso aí, tio. E aí? A gente pega ele aí, mano. A gente leva ele pra um lugar aí, mano. Exato, vai pegar, vai levar pro local aí. E aí, se vai pegar, vai dar um toque pra mim, tá ligado? Eu de fato tem o telefone de Scarcava, o número de Scarcava, pra falar contigo. Tem, deixa eu ver, deixa eu ver. 161? Exatamente, 161. Só mandar mensagem nessa aí, tá ligado? Alô, rapaz. Aí, você mandou, você mandou. Aí, é só me dar um toque, lembrou? Tô na garage 2 aqui. Deixa eu pegar o cara e dar o toque. É nessa casa aí, isso aí. Eu de fato. É, tô colando. Mas vocês vão ficar assim, mano? Não, não, não. Rolê? De boa, é. É CBO, hein. Tá de boa, tá de boa, guys. Esses caras aí, a gente vai dar um jeito de pegar depois. Eu quero saber se eles estavam aqui na frente da minha casa. Fala aí, fala aí, qual o problema? O que você tá querendo? Eu tô atrasado, não. Fala aí, fala aí, fala aí, fala aí. Eu tô indo de fuzil, tá? Encomenda chegando da Rússia, lotado um caminhão, velho. É o quê? Encomenda chegando da Rússia. Vocês vão ver o tanto. Aonde que você tá aí? Onde que você tá? Eu vou encontrar com o cara. Mas tá, então vamos ter que ir pra lá, então? Vamos, vamos. Se reúne aqui primeiro, pra gente bolar uma estratégia, caso de ruim. Cara, tinha um cara na frente da minha casa, eu cheguei e o cara sumiu, mano. E aí, eu achei dois caras parecidos. Então, o que que eu fiz? Eu botei esses caras pra vigiar um policial que tá disfarçado em frente da minha casa. Mas depois a gente vai dar uma apressada nos dois. Dá pra... Eu queria saber por que que o cara tava ali na frente, pegando, metendo no louco, tá ligado? Paradão... Tem total cara de investigação, velho. Exatamente. Por isso que eu já botei dois caras ali pra ficar verificando. Quanto mais rápido você passar o cara, mais rápido você resolve o spell, velho. É, mas aí, eu quero pegar o policial, velho. O cara, ele sofreu um acidente. Ele vai ter que deixar o carro aqui. Ele tá com um Audi. Ele tá com um Audi aqui, perto da Monete. Do lado da Monete. Vai pro hospital com o médico. O carro dele vai ficar aqui. Você vai ficar aí, você já pega. Hã? Peraí, peraí. Ele tá na Monete da Praça. É, qual a Monete? Tá na Praça, moleque bull. Tu é surdo. O carro dele quebrou. Não, não, não. Olha o fusquinho ali. Caraca, você viu o veículo? Tá todo mundo vazio. Caralho, mano. Tá bem, mano? Caralho na poça de petróleo aí, velho. Ih, não, a gente vai achar onde você tá. Ah, porra. Caralho, você tá bem suzinha, tem, mano. Ah, precisa trazer um kit, tá? Sei isso. Vamos ver o que vai sair aqui. E aí, e aí, como é que... Tá todo mundo que tá aqui? É pra tá aqui ou não? É pra tá aqui. Então, eu ainda não tenho o local não, saca. Ele vai me mandar o local, a gente vai colocar pra lá, levar um caminhão. Mas tem que ser um caminhão que vai aguentar tudo. E aonde tá essa encomenda, Russo? É, se você tiver aqui, tá ligado, perto de nós, você tava ouvindo, tá ligado? Mas é porque eu tive que desativar o rádio que eu tava falando pro médico. Ah, tava, beleza. É o mesmo cara que veio de bagulho pra nós, saca? Só que aí é o puto contato da Rússia que vai entregar o armamento pra ele. Eu acho que você nunca viu um pacote tão grande, velho, pra enxergar. Demorou, demorou. Mas, porra. Você acha que vai demorar muito essa parada? Isso aí, isso aí mesmo, isso aí. Tem que dar soco mesmo. É isso aí que tem que dar soco mesmo. Mas aqui, tem muito BO pra resolver, irmão. Eu cheguei, ó, mais rápido, todo mundo prestando atenção aqui, ó. Fala, fala. Que cara da camisa da Itália ali, ó. Que cara da camisa da Itália ali, ó. Ele roubou um camarada nosso aí, tá? Agora é isso? Pega a placa, pega a placa lá. Aquela moto não tem placa não, eu acho. Pega o chassi e se vire, irmão. Ah, e aquele carro dele tem. Calma, calma. Não pega afobado, não. Não, aquele cara ali roubou um camarada nosso. Demorou, demorou. Caraca, que porra é essa, mano? Tem um troço branco aqui no seu braço, velho. É pano isso? Ih, tá crescendo um pano você, mano. Ah, velho, eu acho que é um LED, mano. É um LED alguma coisa. Que isso, mano? Olha isso. Isso é pano, mano. Caralho, tá espalhando o seu corpo, velho. Eita, porra. Vou esperar aqui, guys. Vamos ver o que a gente vai fazer e eu já volto com vocês. Nossa, olha só, mano. Tá ligado o cara que eu botei pra investigar? Pra tentar pegar o cara lá da frente da minha casa? É, investigador. Não, ele acabou de falar que o nome do cara é Silva e ele é Major da Polícia Militar. Nossa, Major da Polícia Militar, tá morando em frente da minha casa. Aquele cara lá, aquele cara, ele é Major. O cara aqui é... Procura outra casa já, filho. Esquisito. O bom é o seguinte, quando a gente pega a favela, a gente chama ele, tá ligado? A gente passa ele e a gente queima a casa já, foda-se. Não, 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 mas é aí que tá, não é o cara que eu botei atrás. O cara que eu botei atrás, ele pegou o informante dele e tá me passando essa informação aqui agora, mano. O que eu falei pra esses dois caras, quando eu ver ele, pegar ele e me dar o toque, tá ligado? Aí nós já, tá ligado, dá o famoso já e... Sim, sim, não, cê é louco. Eu vou mandar até ele queimar aquela casa dele e depois passa. Eu sabia que aquele cara era policial, fih, cê é louco. Mas espero que eles tenham colocado arma lá. Deve ter, mano. Isso já tá investigando nós há um tempinho, mas dá bem que acho que não pegou nada ali, véi. O problema é que se tiver algum mandado pra entrar, mano, tem coisa pra carinha na minha casa, véi. Muita arma, véi. Muita MP5, tá ligado? Arma que é deles, eu acho, né, véi? MP5. Não é arma de polícia, é isso? É. Então, mano, tá cheio em casa, véi. A gente vai ter que dar um jeito de trocar, véi. Tirar dali e botar em outro lugar. Uma outra casa e a gente trocar, véi. Não, já tem outra casa. Só tirar dali e botar na outra, tá ligado? É só que a casa que eu tenho casa pela quebrada lá embaixo. Não, mas aí que tá. O problema é se o cara já estiver vendo nós. Então a gente tem que dar uma limpa naquela região e depois fazer isso. Meu Deus do céu, eu sabia que ele era policial, mano. Eu sabia, o cara é major, véi. Major. Não, bora pra outro local, mano. Tem um cara fritando pra caramba aqui vocês conversando aí, mano. Ué, vocês ficam aí bobeando aí, cara. Já volto, calma aí, guys. Já tá com o endereço pra pegar as armas? Eu tô com o endereço. Mas aí, como é que a gente vai fazer? Vai um carro ou como é que vai ser o negócio? Todo mundo, velho. Todo mundo. Eu vou avisar ele que tá rindo na galera. Não, onde, não, onde usa? Guint, botem mais. Tá, eu vou pegar... Eu vou pegar uma Sandking pra pegar arma ou carro normal? Moto. Não precisa de arma, irmão. Confia. Não precisa. Não, tá ligado. Mas aí que tá. Quer que vá de quê? Moto, vá de carro? Eu tenho que pegar um caminhão, saco? O meu tá lotado. Isso, todo o caminhão tá lotado. Eu vou de vamblinhada, vou de vamblinhada, então. Eu tenho um. Demorou, demorou, demorou. Já faz essa parada aí, tio. Vou guardar esse carro. Mano, o cara é major, véi. Major. Eu tô muito ferrado, véi. Vou na vamblinhada. Vambora, vambora, guys. Mano, a gente vai ter que dar um jeito de pegar esse major, véi. Eu vou organizar aqui. A Titã cabia 8. E a van também cabia. Eu tô de moto, eu tô de moto. É como todo mundo junto. Eu vou de moto só pra qualquer coisa, véi. Só pra chamar a atenção da polícia também. Sabe onde é que é a usina? Tá levando a localização pra você. Tá, quem é que tá vindo aqui? Tá, onde você tá, esquisito? Eu tô perto da loja de roupa aqui, aquela perto do Vanilla. Cadê, guys? Vamos pro local, vamos pro local, mano. Tô indo, tô indo pro local aqui. Pra mim é pista reta só, véi. Pra mim aqui. Peguei uma ruazinha aqui que é só... Só tem eu. Onde vocês estão? Ah, tá, tô vendo. A gente tá indo lá pro local, lá. Vou pegar o armamento. Vambora, vambora, guys. Aqui é safe, mano. Na velocidade que essa moto tá, véi. Meu Deus, já tô quase no local, véi. Já tô quase no local, véi. O cara é o Folk? Quantos quilômetros vocês estão? Quantos quilômetros vocês estão pra gente chegar junto? Vambora, eu tô todo mundo. Tá na autoestrada aqui, subindo pro norte, tá ligado? Aqui tinha um pedágio. Não, eu tô a dois quilômetros do local. Vocês estão a quanto? Ah, sei lá. Nós estamos bem perto do pedágio, do antigo pedágio da polícia rodoviária. Ah, vocês estão aí, aí. Vamos esperar o esquisito aqui, então, gente. Não, não, não. Eu tô indo pelo outro lado. Eu tô indo pro lado da água. Tá, mas onde que a gente vai guardar? Lá na casa lá da Grove? Então, irmão, aí que tá, velho. Vocês que tem que saber aí. Você é frente, irmão. Então, vai lá na casa da Grove lá. Por mim, guarda o caminhão na garagem, saca? Guarda o caminhão na garagem. Ah, você que sabe. Mas, Esquisito, se a sua casa... Mas, seu, me sinto. Ó, eu tenho aquelas duas casas no motel, se quiser usar. Ninguém olha lá. Eu tenho casa no motel também, hein? É, então é melhor lá. Eu já tô aqui esperando vocês aqui. A prefeitura roubou de mim. Cuidado aí, irmão. Os caras estão perto de tomar uma bala na boca. Carro aí na frente. Carro aí na frente, mano. Isso tá aqui, ó. Vai, só passando, vai passando. Isso, só passando. Vai, passa. É eu. Vamos lá na Grove lá também. Se quiser, tudo mostra. Bora. Pegar todo o armamento aqui, gai. A gente tem que fazer... Eita, porra. O cara bateu bonito ali, hein? A gente tem que fazer o niob e ainda tem que fazer o... Os caras aqui, os caras aqui, pô. O negócio pra tentar retomar a favela. O que que é? Bota o caminhão, bota o caminhão. Ah, estando à direita. Cuidado de explodir as coisas aí, mano. Mano, esses caras vão querer cobrar as armas deles que a gente convôs, ó, tá vendo? A gente vai ter que pagar, né? Tem dinheiro mesmo, se der. Pra frente, pra frente é assim. E aí, pessoal, bom ou não? Tranquilo, tranquilo? Tranquilidade. Tá bom, eu aqui, ó. Russo. Beleza? E aí? Tranquilo, irmão. Deixa eu te falar isso aqui. Tu vai gostar, hein? Show? Nelso, vai aí. Pode lidar com ele também, a situação, tá? E o pessoal tá todo comigo aí. Show de vôlei, irmão. Tá onde? Tá nesse carro aqui, ó. Acabou de ficar de vinhão, hein, rapaz. Esse é o único que... Tem bastante arminho pra nós, hein? De onde que vem isso aí, irmão? Da Rússia. Da Rússia, rapaz. A Rússia é boa, hein? Você não faz arma ruim, não, cara. Mas ela tá com gelo ainda, não, né? Tá de boa, né? Vou pegar aqui, tio. Uma coisa ruim, né? É, G36, tio. Vou tirar aqui, G36. Já foi, já? Toma aqui, Oxu. Meu Deus, os caras querem que eu equipam arma. Então vamos lá, vamos lá. Não vejo necessidade, tá ligado? Tá aqui, G36. É só esse carro mesmo, né? Só esse carro mesmo. Tranquilo. Cadê? Chega aqui, ó. Aqui, fala aqui. Fala com o cara aí, você que comendou a parada. Opa, boa tarde, rapaziada. Ô, só me empassaram a peça, não, meu irmão. Me empassaram uma... Dá uma limpada no rádio aí. Eu vou... Meu irmão, que era o antigo chefe daqui, o líder, ele se aposentou, certo? Eu vou estar pegando o lugar dele agora. Nos mim, da família. Pode crer, mano. Eu só vou estar me apresentando pra vocês que eu vou... Vai seguir do mesmo jeito que era antes. Só que agora eu sou o chefe. Tranquilo? Correto. Prazer, eu sou o meu nome. Meu vulgo, na verdade, é gordão, certo? Certo. Qualquer coisa, só tá procurando a gente. Com certeza, mano. Mas eu pego o contato aí, beleza? Porque já que trocou o comando, com certeza deve trocar a Jeep, né? Deve trocar muita coisa aí, né? Valeu, valeu, rapaziada. Muito obrigado aí. Um trabalho pros senhores aí. Tem 200 balas de G36 comigo. Eu tô com G36. Vambora, vambora, vambora. Já tá perfeito aí. Vambora, vambora, vambora. Pô, vai duas motos atrás, uma na frente, a Titan, a van e depois o caminhão, pô. Vambora, vambora. Agora a gente tem que levar as armas, guys. Tá todo mundo armado aqui, fi. Não pode dar ruim não o local. Calma, não adianta muito não. É, coisa, jogam pra cima, meu amigo. É blindado essa puta. Jogam pra cima de quem vier na frente. Me levanta, me é blindado. Calma aí, eu da moto. Tá muito na frente aí. Quer dizer, estica, estica. Você estica, vai, 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 vai. Vai com esse da cala a gente pôr. Bora, bora, certo, certo, certo. Vambora, vambora. Qualquer coisa eu volto pra ajudar. Tem contato do informante aí pra saber quantas polícias estão rodando? Ah, mano, sem contato, vai reto mesmo. Tem, eu mando uma mensagem pra mim aqui no WhatsApp aqui. Eu disse que tem a quatro. Talvez entre mais dois aí pra ter o ponto daqui a pouco. Demorou, demorou, demorou. Caralho, vocês têm informante bom, hein, velho. É o mesmo informante que falou das favelas ontem. É uma milícia ou esquisito? Milícia, mano. De jeito. Pode crer, mano. A gente conhece. Só molha a mão direitinho, mano. Só molha a mão dos caras direitinho que os caras possam informação e os caras não recebem o salário direito. Pode crer, é isso aí mesmo. Dá pra ver mesmo que o trouxe tá na frente da minha casa pegando a informação. A gente tá levando o arrumamento lá pra casa da Grove, lá. Lá outra, lá outra, lá perto do Circa. Onde é aquela Vila dos Vagos lá, conhece? É, a Vila dos Vagos. A informação de cá, a informação de quê? Tô de L, tô... Comboio. Não, pega o Volatus e vai por cima. Vai ter alguma coisa? A gente tá passando perto da... Do ferrovia, aquele negócio de... De ferro que tinha aqui, de ouro, sei lá, que eles fazia. Informação, fiz toda a rota... É, agora eu vou passar o pé da lojinha 17 agora. Não, você tem meu número aí? Eu vou passar agora, perto da minha casa aqui. Não sei se você vai acelerar o que é. Eu fiz toda a rota e não vi ninguém. Perto da minha casa aqui da Grove, a gente vai pra outra casa. Tô passando agora, perto da minha casa. Agora, agora. Tá mandando o lojinha. O local aí esquisito, suporta esse tanto aí, esse arsenal? Cara, eu tenho que suportar, mano. Qualquer coisa eu tenho casa lá também. Caminhão aqui, cuidado. Tem uma casa por lá também. Já é mais buscar aqui da frente. Quando chegar, vocês vão entrar mais direitinho aqui. Aê, tem cara aqui, tem cara aqui na minha casa. Nossa, suporta essa mão aí, mano. Eu tô achando que tem uma viatura bem aqui em cima do bagulho aqui, viu? Tem um cara aqui, tem cara aqui de pistola na frente da minha casa, mano. Nós já estamos aqui. Mata essa porra. Como é que eu vou matar, porra? É dois caras, velho. Vai, vai, vai. Mas já chega e rebenta logo. É lá mesmo, é lá mesmo. Dois caras de pistola. Conhece o cara, vai. Você conhece. Eles vão vindo atrás de mim, tá vindo atrás de mim, ó. Passaram, passaram. Vai, vai. Continua na minha casa lá e já desce e faz o circo, vai. Deixa o cara sentir dele. Antônio, onde você tava aqui, onde você tá assistido? Eu tô voltando lá, tô voltando lá pra casa, ó. Pode ir. Tô vendo, tô vendo? Dois motoqueiros, né? Isso, dois motoqueiros. Se quiser derrubar, derruba. Derruba não, que você vai vir na polícia. Rotatória, corre. A gente tá com muita arma, porra. Rotatória, rotatória, rotatória. Moto na tua frente, aí. Como é que esse cara tava ali esperando eu na minha casa, mano? Vem tanta arma de alto calibre aí, não quer subir no L, não? Todo mundo. Todo mundo, hoje é 36. Eles mataram um cara de moto, eles mataram um cara de moto, eles mataram um cara de moto. Calma, onde que eu tava que cê tava ali? Quem tá no lixo? É eu aqui na moto, caralho. Mano, a gente tem que guardar essas armas logo, ficar com esse troço não, não, fi. Onde que é a casa? Onde que é a casa? Cão. Ó, vocês dá um jeito aí que eu vou guardando as armas. Ó, eles mataram um cara aí do lado de sua casa esquisito. Aquela moto lá, pode larvar o dedo neles? Pode vir pro lixo, dá que pode vir pro lixo. Aí, 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 aí. Tão voltando, tô voltando, tô voltando, tô voltando. É o mal. Eles mataram o mal? Ali, 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 ali. Mataram o mal, mataram o mal. Vamos ver que vão aqui, tem que guardar as armas. Pô, chega perto não, mano. Tem palmeira aqui no bagulho. É a casa esquisito, mano. É a casa esquisita, mano. Já tá aí, mano, eu marquei, velho. Pera aí, ô bagunça. Esquisito, vou botar o carro pra perto da porta. Esses caras da moto estão com o dia 36? Não, não, eles são de fissão. Todo mundo armado, pai. Provavelmente ele pegou a arma do mal, então, né? Agora raja, agora raja ele. Agora raja ele. Pes, eu tô manobrando de carro pra perto da porta. Tá botando a casa errada. Não sei onde é que é a sua casa, velho. É a do lado esquerdo, velho. Meu Deus, os caras botaram o carro. Não, não, boa, boa. Vai, vai, sobe, sobe. Desce, desce, desce logo. Desce logo que eu tenho que subir. Carai, que merda que tá dando, velho. Vamos guardar aí. Vem, 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 trazendo a minha casa. Vem, 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 vem. Vem, maicão, vem, maicão. Rápido, maicão. Essa é a casa do esquisito, velho. Revista o corpo dele aí, rapaz. O cara não quer sair. Tô indo, tô indo, calma aí que eu tô saqueando. Por que que ninguém tá entrando na minha casa com as armas? Vem, calma aí, não posso descer, não. Protege. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Alguém pega a dele, porra. Revistou ele aí, pegou. Não tinha nada disso aqui. Tá, beleza. Vem aqui sim, parceiro, eu tô de energético. Vem, vem, vem. Não tem nada com o mal. Como que esse cara sabia que a gente tava vindo pra cá, mano? Vem bagunça. Vem bagunça. Bom, rapaziada, bem informado e avisou aqui que os polícias saíram de serviço, hein? Tô indo, tô indo, calma. Deixa eu. Devagar. Fica ligado, galera, fica ligado. Eles podem tá vindo pra cá, cuidado, hein? Desce agora, desce. Nossa, que existe. Os caras saíram de serviço, mano. Mano, como é que esses caras estavam na frente da minha casa, velho? E me enviou e me deu tiro. Vão pra deles. Os caras armamentam mal, velho. Vocês demorou muito, velho. Tinha que ver os caras mal caídos e matassem-se já. O problema é que tem muita gente com muita roupa diferente, rapaziada. Não, não. O mal não tem nada. Roubaram mal. Ah, mano. Roubaram um G36, velho. Agora, não sei se os caras estavam seguindo o mal até aqui ou se já estavam aqui, mano. Acabou tudo lá? Que bola de cristão essa? Achei, 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 achei o cara. O cara é onde? Achei. O cara é onde? Eu quero saber onde, pô. É, em cima daquela loja da Grove. Lá em cima tem um cara armado com um carro azul. Um GTR azul. Tem que pegar ele, tem que pegar ele, tem que pegar ele, velho. Eu vim. Eu vim. E o resto é aquela porra da boca? Ele tava lá... Não, não adianta não. Os caras do Elio pegam ele. Mota o Chigane, mota o Chigane. Não, esses hotéis, pô. Vamos ficar aqui dentro, então, pô. Acabou as armas todas aí fora, né? Tá aqui que é a munição lá fora ainda. Um pouquinho de munição. Não, não dá pra sair porque tem gente lá fora, então, mano. Mota o Chigane, mota o Chigane, mota o Chigane. Não vai, não vai, não vai, não vai. Rapaziada, eu quero que vocês guardem essas armas logo, mano. Já guardei mais, mano. As armas já guardou o problema aí, viu? Vai indo embora, então. Não dá, não dá. Os caras tão aqui na frente, não dá pra sair. Lúcia, capô, tu matira, viado. Vai guardar mais nada dentro da casa? Pega lá as coisas e vem pra cá logo, Alec. Vai, 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 rápido. Os dois caras que a gente matou não tinham parafalto. Ah, vocês pegaram os dois caras da moto? Quer dizer que tem a moto. Pegou os caras da moto? É, pegou, mas não tinha. Só que não é, não tinha nada. Olha, mano, que porra essa. Vamos pegar as nossas motos vazadas aqui? Cada um, velho. Acabou tudo, guardou tudo? Tem van, tem caminhão, mano. É o Russo. Não, eu pego minha moto. Deixa eu te passar a informação. Carro chegando perto. Ó, ó, carro passou lá na frente onde ainda matou os caras. É, tem um cara na moto lá, não tá perto do caminhão abandonado, paizão. Tá, agora eu preciso de o Elia aqui em cima da casa de novo. Só pra gente sair. Mano, limpa a porra, Nodinho. O que que falta pra vocês saírem daí, mano? Você aqui, na frente, com o Elia. Só isso. Eu já tô aqui na frente. Então vocês falam, que eu falei meia hora. Os caras também mataram os policiais em cima da mecânica dele, pô. Pô, tem dois malucos ali, mano. Na moto ali, na robozona. Um caminhão do Flamengo. Um caminhão do camisa branca. Guarda. Tem gente com arma na mão aqui ainda, velho. Cadê minha moto, caralho? Coitada da rotatória da Groove ali. Aí depois você me arruma, mano. Passa pro esquisito a arma aí. Pega a gente, pega a gente. Pega a gente, toma a caminhão. Meu Deus, mano. Minha moto, cadê minha moto? Tem moto pra vocês agilizaram isso daí, mano. Quem pegou minha moto? Eu não sei o que que falta, só agiliza essa porra e vambora, mano. Ô, esquisito. Esquisito, esquisito. Quem pegou tua moto foi o Russo. Relaxa, relaxa. Tá, tá. Passa logo, mano. Isso aí era muito rápido, velho. Entra na minha casa. Entra na minha casa quem tem arma. Vai, vai, vai. Qual é a casa? Não é aí, não. Vem pra cá. Fora o pessoal do L. Mas alguém tá armado. Não, do L continua. Eu tô no G3. Que porra. Vai rodar, mano. Não tem ninguém pra levar, não. O que você tá passando aqui, mano? Esse carro desliza muito. Tava tentando avisar que era eu chegar. Meu Deus, mano. É Paypal Lord, caralho. O que você tá passando na cidade? Olha a arma do mal, velho. Acharam? Seguinte, a mágela. Segura, segura, segura. Eu tô na minha casa aqui. Vai pro baixo, caralho. Não vai pro baixo, mano. Por onde você quer que eu vá? Porra, aqui não, velho. Aqui. Esse aí não passa no meio da cidade. Eu tô tentando, tá ligado? Raciocinar até agora. Como que a G3 sumiu do nada, tá ligado? Vai, 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 vai. Tá aí o aracado do caralho, velho. Pensa comigo, pensa comigo. Vira aí. Os dois caras que estavam perto do mojo matou, tá ligado? Atrás. A gente foi lá e viu os caras e não pegou nada. Mano, isso aqui é meio fino, mano. Tinha um terceiro. Eu tô indo pra garagem, hein, galera? Só vai, mano. Só vai, só vai, só vai. O caminhão tá indo pra garagem. Vira a direita. Lisseram que ia ter escondido no caminhão e ninguém apareceu, mano. Não, falaram que ia levar pro norte essa punga daí, mano. É pro norte, é pro norte. Continua reto, vai. Não tá com o BO. Quem tava com o BO era eu e não o caminhão. Vai, 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 vai. Continua reto. É o que foi que eu fiz. Acabei de guardar as 250 que o esquisito me passou na casa. Vai reto, mano. O que que você tá fazendo, Alec? Mano. Meu Deus, cara, é reto. Reto é reto, não é curva. O que vocês tão fazendo isso, então, mano? Porra, eu vim te falando pra ele ir reto, ele faz curva. Só reto, só vai reto. Só reto, só reto, só reto. Vira aí, esquerda. Vai virar à esquerda. Não é pra ir reto lá pra uma mecânica, esquerda. Quem que tá na moto aqui, atrás de nós? Quem tá na moto? É eu, é o Coisa. Porra, avisa. Só vai, só vai. A polícia tava ali atrás, vocês viram, né? Também eu tô encostando aqui na garagem 2, velho. Continua, continua, continua reto, velho. Vai virar à esquerda lá próximo, velho. Cara, esse cara tem falta de discrição, velho. Pra direita aí. Vai virar à esquerda de novo. Agora você vai virar à direita, direita. É o malu que tava aqui vazou. Aí na frente, pode ser, se você quiser. Pode ir. Eu não quero passar a frente da polícia. Caralho, a gente ia chegar, mas... Vai, vai. Pode ir, vai. Não quer parar e deixar eu, piloto, as caras? O que tá no P1 da Titã? Ah, agora vai ser eu. Pai disso. Caralho, tá pouco largado, hein, tio. Não, agora vai ser eu. Deus me livre, mano. Os caras estavam naquele naipe, tio. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Quebrar folhas. A parada é ir embora daqui. Mano, eu ainda não tô entendendo como que aqueles caras estavam lá na minha casa, velho. Ninguém conhece aquela casa. Às vezes o cara tem uma casa do lado, sei lá, mano. É muita coincidência, mano. Muita coincidência. Muita coincidência. Não, a coincidência não é isso, é que eu tô, tipo, o bagulho da arma, tá ligado? Só isso. Porque a gente matou os caras, perdemos uma G3 e ganhamos uma M19 aí. Não, isso é o problema, mano. Como é que essa arma sumiu e não tava com os dois? Provavelmente eles já conseguiram soltar as armas em algum lugar. A gente já tá indo pro norte já, olha na garagem lá, mano. Após o seu aqui rapidamente. É impossível, só chegar no norte. Sério, mano, na sua casa, na sua casa. É, mano, é impossível ir pra casa. Não tem só não, os caras. Esquece casa, esquece casa. Puta que pariu, velho, os caras que vocês matou, mano. Já tamo nos ancor aqui, velho. O que que tem os caras que a gente matou? Ô, segura aí, segura aí, galera. Segura aí, galera. Segura aí, galera. Eu sei que... Caralho, eu tô tentando falar aqui, rapaziada. Ô, tem dois caras pintando a gente aqui na garagem. Dois com um lance. Meu Deus, velho, acho que eu falo inglês, mano. Não tem como não, velho. Eu falei 50 vezes garagem do norte, velho. Vocês vão pra outra, mano. Porra, velho. Esquisito. Já tô chegando. Esquisito. Meu Deus do céu, bicho. A gente se livrou do caminhão, mano. Não, mas é pro norte. Lógico que eles vão pegar informações e viram esse carro, velho. Não dá, não, velho. Não dá, não, velho. Esses caras parecem que fazem malo gregos, velho. Recentemente, fala com você que esquisito. Mano, vem aqui no norte. É aqui que a gente tem que... Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Já errou outro. Dá pra subir também, pô. Tá, o teleférico. Vamos no teleférico lá em cima, lá. Sobe e joga direto pra lá. E aí, guardou. Vambora, vambora, vambora. Caralho, que merda que deu, velho. Fazer defesa, mano, hein? Tá dentro dele, tipo, vai, pô. Vambora, vambora. Pegar o teleférico aqui e vamos subir, mano. Boa, nossa, dá um bagulho marrom aqui. A gente tá aqui em cima do teleférico. Ó, tem que esperar que tem uma moto lá atrás, velho. Ô, tá aí, eu... Se tiver seguindo alguém, você dá uma tropela. Só atropela, tá ligado? Que ele vai ficar sem perna. Só isso. Brotar uma moto atrás de mim, vou meter bala. Não, não, só atropela. Melhor isso, não chama nem a atenção da polícia. Foi bem aquele chororô se fazer atropela. Não, não, tem chororô o caralho. Não existe isso, não. Só atropela. Pô, a gente tá subindo aí. Tá de bolso, tá lixado. Cara, agora vamos ver o que que o Rússio vai falar. Você é da praça hoje, hein? Puta que pariu. O que que foi, Rússio? Você falou aí. Tá, então, o que que aconteceu? Pouquei atrás do cara, peguei sua moto no susto, saca? Só que... Sei lá, irmão, o que que aconteceu com o meu rádio. Deve ter estragado. Não sei. Não consegui comunicar com vocês. É... Pouquei atrás do cara, consegui pegar o cara. Só que o cara não tinha nada. Ele tanto que desceu, levantou a mão, se rendeu. Eu falei, ó, vai, 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 vai. Eu fui revistir o cara, nada. Saca? Mas era um cara que tava fitando. Aí, infelizmente, eu tive que passar o cara, saca? Mesmo assim, eu tive que passar o cara, porque... Tá, mas você falou que conhecia o cara, sei lá. Ah, não. O cara que vocês mataram na moto, irmão. Hã? Não, não. Era um advogado, saca? É um advogado. Me... Aquele cara lá? É, mano. Nô! Isso aí vai dar muito ruim, mano. E quem é esse advogado? Ele não tinha nada a ver com essa treta, saca? Ele realmente devia de tá por ali, porque ele deve ter uma casa ali. Mas ele é um advogado, velho, que ele é fechadão com a gente, entendeu? O criminalismo aí, né? Então já não vai ser mais, que tá morto. Ele encolou, não. Mas tipo assim, eu tô morado, infelizmente, né, Tom? Vai ter que tirar essas armas de lá, pô. Tem que vir, mano. Talvez as armas... Ah, tá lá, irmão. Tá, todas as armas tão lá ou vocês têm algumas ainda? Tá por aí as outras, né? Não, tem cabimento, né? Tem duas aí, não. Tem duas no helicóptero. Ah, gente, por que tem duas no helicóptero? É porque eles tavam no alto, dando segurança ali. No meio da confusão tudo pra poder descargar. Ah, os caras subiu armadão lá, né? É, lógico. Pode crer. Nossa, na moral, o paizão, velho, não tem nem cabimento no que aconteceu hoje, não, velho. Não consegui nem pensar. Eu quero saber quem é aqueles dois caras que tavam perto da minha casa, velho. Mano, eu não sei que zona que foi essa que deu agora, mano. É, eu tô te falando. Não faz sentido, tá ligado? Até alguém passou essa carro pra eles, pô. Precisava de tudo isso, mano. Primeiro, ó, começou com a merda de trajetória que vocês pegaram. Não, não, não. Tem trajetória nenhuma, mano. Trajetória nenhuma. A gente definiu isso na hora que a gente pegou a arma. A gente tava voltando e definindo onde que ia levar. E tinha dois caras lá já esperando. Como isso? É, não. Não é essa de planejamento não, pô. Nós tava forte e armado, cacete. É, não, pô. Se chega a polícia, nós tomamos com isso. Não, não tem nada disso. Não, não tem nada disso. Alguém falou... Ou o mal chegou lá e os caras estavam seguindo o mal. E outra coisa. Ou já tinha gente parado lá. Aí ninguém vai saber, mano. É um falando que um... Não, que não vai pro norte. Outro falando que vai pro norte. Não, não. A decisão eu falei era norte. Não era, né, outra coisa. Tu quer que o Weiger saiba pra onde que é pra ir, mano? Não, é norte. Foi falado que é pra ir pro norte. Não foi pra ir pra cidade nenhuma. Isso aí foi outra coisa. Agora eu falo na questão de posicionamento das pessoas que estavam pitando a gente. Um falava que era pra direto, outro falava que era pra esquerdo. Não é que é pra frente, não é que é pra trás. Caralho. Mas aí tem um monte de burra aí, pô. Como vocês querem o aqui com o bagulho, mano? É normal. Ninguém sabe longitude, longitude, esquerda e direita, não. É, não. Não tem que ver que... Não, não. Não tem nada, não. Eu quero saber como que o cara tava lá. É só isso. Não faz sentido ele tá lá, não. Não faz sentido. Os dois tá lá. Aquele local não faz sentido. O cara tava na minha garagem, mano. Como? Como que ele tava lá? Ninguém sabe daquela casa lá, velho. Só eu mal, praticamente. Ninguém sabia que a gente tava indo pra lá. Ninguém. Ah, deve ter sido coincidência, mano. Não, coincidência não, coincidência não. Não acredito nisso não. Coincidência levando um monte de arma daquela. Mas o... O mal, você sabe, tá ligado? Tá, eu quero saber se o mal foi seguido e os caras chegou lá, tá ligado? O mal chegou, os caras chegou atrás dele e aí matou ele, tá ligado? É só o cara saber, se não foi isso. Caralho, mas ele não tava com o Norris, não? Ele tava junto com o Norris. Não, ele tava na frente. Ele foi na frente pra limpar. Porra, burro também, né, mano? Então pode ser que os caras seguiram ele, tá ligado? E foi pra aquele local. É, eu acho que ele teve que ele sozinho, mano. O cara deve roubar ali na Grove direto, velho. É, porra, ali a Grove e o pagulho é doido, mano. Então. A parada é o seguinte. A gente tem que achar um local pra botar essas armas. Em algum local, tá ligado? Que é impossível, que você ache que tenha em polícia, tá ligado? Aqui no norte. Tem casa aqui no norte, não tem? Tem, na garagem, eu sei lá. Tem, acho que esses caras que tem casa aqui embaixo, aqui. Porra, é. Já sei onde que a gente vai deixar essa parada, mano. Não tem casa na fleca ali, não. Calma aí, mano. A gente pode deixar lá onde que guarda as metas, porra. Não, não pode. Acho que pode, caralho. Pode não, sim. Como que não pode? Porra, ele é preparado pra guardar só as metafetaminas. É, as armas vai dar BO na arma, vai dar BO na arma. Ah, meu Deus do céu, velho. O ácido vai... Ah, caralho. Parece que é muito jumento a gente tem que falar. Vai, continua. Ele é cheque. Pinhata, não sei se vocês vão concordar. Cada um fica responsável por um fuzil. Já não. Ah, não. Aí sei lá. Exatamente. Agora há pouco eu fiquei em cima daquela garagem que fica de frente pra casa ali. Aí eu ouvi dois caras lá, tá ligado? Na frente da minha casa. Aí eu desci rapidão, não vi o cara. Fui na loja de roupa. Aí eu achei dois caras. Mas eu não sei se era eles, tá ligado? Aí eu falei assim, ó. Fica perto daquela casa ali. Se você pegar o cara, você me fala, tá ligado? Que eu te dou uma grana nessa porra. Aí eu mostrei a casa do cara, do policial. Passou cinco minutos, o cara me passou a informação que o cara... O nome de policial Silva. O cara era a major, tá ligado? Da polícia civil. Cinco minutos o cara falou isso aqui. Ó esse cara tá metendo louco. Ó esse cara é policial e tá passando a info, tá ligado? O cara te passou a info inteira do cara, irmão. É, mano. Tipo, em cinco minutos eu mostrei a casa na frente. O cara conseguiu me dar essa info como, mano? Em cinco minutos, velho. Quem que é que te passou essa info? E aqui, eu tenho o número do cara. Três, cinco, quatro, sete, quinze. Esse cara é polícia, mano. Com certeza, cara. Deve ser, tá ligado? Deve ser, deve ser. Mas ele não tem como saber dessa casa. Mesmo assim, ele saber, ele não sabe dessa casa. Aí que tá, velho. Eu acho que isso aí é emboscada, viu? O cara te entregar um major da polícia assim. Você vai lá pra pegar o major. Eu tô ligado, eu já sabia. Eu tinha essa possibilidade. Mas aí que tá. Isso não leva ao caso do cara saber aquela casa. Não tem nem como aquela casa. Isso aí não tem nada a ver. Então, isso aí realmente de... Aquela casa lá não faz nem sentido. Tá, eu consigo tentar enrolar esse cara aqui e a gente levar ele pra um canto. O negócio é... Ah, então. Tipo assim. O negócio é você marcar um encontro. Sim. Rápido. Você fala com o cara. Irmão, eu tô aqui, vamos supor, sei lá, loja do Vanilla. Não, eu posso fazer o seguinte, tá ligado? Eu falo assim, irmão, vou te passar uma grana aí pela essa informação que eu peguei aqui. É verdade, tá ligado? Eu marco um local pra dar o dinheiro a ele. E aí a gente faz o parado. Cara, o que é esse cara, irmão? Eu não sei como é que ele pegou essa info tão rápido da minha... Eu nunca vi na minha vida. Pode marcar um local aí que a gente vai de helicóptero e vai... Se o cara... Primeiro tirinho que os caras resolver dar, a gente... Em preferência um lugar bem aberto, porque aí eu consigo descer mais com o helicóptero pra gente ver. Mano, o Alec é o pior cara que eu já vi dirigindo o carro, mano. Caralho, mas eu falava assim, Alec, vira esquerda e ele é reto. Vira direita e ele voltava. Tá ligado, mano? É uma parada meio louca, velho. Meu Deus, velho. Não, ele vem de marcar a localização... Não, ele marcou a localização pra trás, eu tava ceguro, ele falava que tava errado. Não, 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 mas eu falava. Mas, Guia, vira pro lado, pro outro. Você não foi, caralho. E aí, você chegou no local, velho, já tava pra vir. Não, mano, num rolê que eu achei, tipo, uma... Uma mansão tão grande que tem vários... A gente vai comprar uma casa pra guardar as armas, né? Tem que fazer isso, tá ligado? Senão vai dar ruim, velho. Eu acho que a polícia tá aí me investigando, me investigando, a polícia tá me investigando. Então, eu tenho que tirar todas as casas. Mano, um dia a gente vai chegar. Manda o local aí, que um dia a gente chega aí, que o cara aqui gosta de dar réia e acelerar. Quando você ganha a gasolina. Ah, eu faço pra frente, vai o triste pra trás. Calma aí, deixa eu marcar aqui. Deixa eu marcar aqui. Aí só vai. Meu Deus, mano! Só vai reto, caralho. Que importa, tá tenendo reto, caralho. É, meu reto. Caralho, que chique de mansão, mano. Tem umas casas dessas que a gente precisa, tá ligado? Pra ninguém poder entrar. Ah, o cara entrar nessa casa tem que ter um mandado, mano. Aqui, ó, uma porta só, só dá pra entrar por um lugar, tá vendo? Sim, sim. Mas essa casa aqui não é muito cuidado, não é? Umas casas em palito, mano. É, e dá pra dar uma coisa, tá ligado? Mas tem que ter cuidado, esse mundo de moto parado aqui é vocês? É. Vocês são inteligentes, né, mano? É, vocês são bem, tá ligado? Tô tá olhando, mas... Tô tá olhando, tá ligado? Ah, tira essas motos daí, mano. Óbvio o portão aí pra mim. Manda alô aqui pro Maicão aí. Vai, 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 mano. Tem a placa aqui da polícia, tio. Manda alô aqui pra mim, pai. Serviço monitorado em progresso, oxi. Mano, vocês são tão foda, velho. Vocês arranjam uma casa que tá sendo monitorada pela polícia que tem um portão. Essa casa não dá, não, mano. Tá monitorada essa casa. Isso é um foda. Tá aqui, a placa aqui, mano. Você é monitorada pela polícia. Vocês nem olhou lá dentro, saca? Mas o portão, filho. Não dá pra entrar com o carro. Tá ligado, o portão tá emperado, velho. Cadê, mano? Vamos achar outra casa por aqui, tio. Tem outra casa por aqui, que é boa. Talvez tá me ligando, talvez. Olha lá. O BH tá me ligando, tá ligado? Olha as ideias, tipo, faz nem sentido, velho. Cadê, cadê? Então volta lá. Pô, quem tinha uma mansão foda, mano. Você lembra quem tinha? Era o Mandrake, cara. Mandrake? Você lembra uma vez que a gente foi na casa do Mandrake? Um casarão do caralho. E outra? E outra? Tu se lembra daquela casa que tu tinha? Qual casa? Casa fechadada, mano. Que você vendeu depois dela. É lá embaixo. Eu tinha casa aqui? Você tinha uma mansão, você não se lembra não? Que mansão, caralho? É, antigamente. Tinha a piscina, tinha a TV. Ah, então. É uma casa igual aquela ali, porra. Que é igual no Mandrake. E é fechada num bebo, mano. É, aquela casa lá não é minha, mano. É, não é sua mãe, mas pode ver se ela tá à venda, né? É, pode ir lá, mas agora eu não tô lembrando onde que é, mano. Eu lembro pra baixo. Vamos lá, vamos lá. Tá, tem duas casas tão por aí. Só esperar que a gente vai ver as duas. Eu já tive uma casa por aqui, tá ligado? Já fui milionário uma vez, mano. Mano, qualquer coisa. Infelizmente, a pobreza pulsou de novo. Hum, essa mesmo, hein, velho. Ou era aqui, eu acho que não era. É, aqui, aqui, ó. Aqui tem uma. Eu acho que não era essa daqui. Tá, mas essa daqui, se fosse toda aqui, não tá à venda. Mas tem outras aqui do lado aqui também, entendeu? E essa última, não dá não, essa última ali, de portão lá da frente? Ah, dá. Olha, é de frente, mano. A gente já entra direto, ó, tá ligado? É só uma entrada, só uma entrada. Só uma entradinha. Tem outra aqui, ô paisão. Tem uma saída aqui por trás, que dá no bequinho. E aí, nesse bequinho, se for o bequinho que eu tô pensando, vai sair no prédio de construção. Então, nesse prédio de construção, dá pra ficar a gente posicionado ali, entendeu? Hum, pode ficar a gente fitando, tá de boa. Eu vou cair! E aí, dá pra comprar essa casa aqui? Ó, eu acho, eu acho que tá boa essa casa. Essa casa aqui é boa, mano, essa é boa. E tá à venda. E tá à venda. Cala a boca! 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 Cala a boca o rádio! Alô! Alô, alô! Fala aí, irmão! É... Tô escutando aí? É o quê? Tô escutando, tô escutando. Tô escutando, tô escutando. É... É o seguinte, para lá que você me perguntou, tá ligado? Ele tá em serviço agora. O cara tá em serviço? Tá em serviço, tá em serviço. Pode ir crer, pode ir crer, mano. E aí, como é que você pode passar a grana? Pô, eu tenho minha cota fictícia aqui, se quiser passar pra ela. Ah, eu não uso cota não, mano. É verdade. Só dinheiro na mão, velho. Ah, pra onde? Quer que eu te encontre em algum lugar, pô? Só fala aí, qualquer lugar aí a gente vai. Bora lá na loja de roupa... Na garage 2, garage 2. Fala garage 2 aí. Garage 2? Bora, bora, bora. Vou de roupa preta, casaco preto. Demorou, bora lá. Pode passar? O cara tá indo lá pra garage 2 e tá com roupa toda preta. A intenção é pegar o cara e pegar a info dele. Como que ele tem essa info, tá ligado? Ele falou pra mim que o cara tá em serviço, policial. A garage 2 é foda, mano. Mas pelos meus informantes nem tem polícia, mano. Aí é que tá. Aí que tá. Garouge 2 não. Essa não, pô. O garage 2 é foda. O garage 2 é foda. O garage 2 é foda. Não, não, mas foi aleatório essa garage 2 aí, mano. Eu acho que não vai ter ninguém lá, não. Os caras vão tão rápido, velho. Mas... Como que a gente pode fazer pra pegar esse cara? Acho melhor tu marcar lá perto do aeroporto, sei lá. Mas aí o cara vai desconfiar. Não, não pode ser. Por isso que eu deixei ele, pra ele não desconfiar da parada, porra. E como que tu... E se o cara chegar lá e te render? Mano, mas vai chegar todo mundo com o carro lá e rende o cara, bota ele no carro e vaza. Tá, ele tá tão desarmado. Aí é que tá. Eu falei que vai agora, a gente pode ir? Eu vi os caras armados nossos aí. Quem que tá armado aí? Perguntar no radinho. Eu tô, eu tô. Eu não tô, não. Você tá onde? Se você chegar muito perto da garagem, não vai ter o que fazer, tá? O cara tá na moto, ele tá armado e acho que o Rusco vai entrar lá dentro do port. Vira a esquerda ali, vira a esquerda. Vira a esquerda ali, vira a esquerda. Vira a esquerda ali, vira a esquerda. Esquerda, esquerda, esquerda. Esquerda, aqui é direita. Caralho, é você e o... Aí você vai voltar, porra. Não vai, vai, confia. Tem umas pistolas lá, se quiser pegar na rua. Agora vira aí. Não, não é mesmo aqui. Ele tá escondido. Vamos definir aqui a parada aqui rapidão. Tem que ser rápido isso aqui. Para aí, chega aí, chega aí. Tem que ser rápido isso aqui. Quem que tá armado? Quem que tá armado? Bozão. Bozão tá armado? Bozão vai ser o seguinte. Quem tá aqui, pariu? Tinha que ter três só, mano. Que aí você mandava o cara... Porra, alguém tá mandando mensagem igual ao caralho, velho. O negão tava... Pô, que negócio chato, velho. Quem tá mandando mensagem, mano. Então, o... Quem tá armado é o Bozão, correto, Bozão? O problema é que a gente tem que ficar com três só dentro desse carro. Que a gente vai passar lá. Você vai render e mandar ele entrar no carro, tá ligado? Eu acho melhor pra gostar. Esse carro é muito chamativo. Mas esse carro aí, mano. A gente vai botar ele dentro e vazar, tá ligado? É só botar ele dentro da garagem e vazar com ele, mano. Aí a gente leva pra alguma dessas mansão que a gente tava olhando, tá ligado? Quer que eu vou de P1? É melhor ele passar... Você quiser que foge? Não, é que isso não é fugir, mano. Quer fazer o seguinte? Então, melhor eu chego lá, converso com o cara e você chega depois em sequência? E rendendo aí, leva o cara e deixa eu? Vai ficar rápido, tá ligado? Um minuto depois, mano. Chega até a ligação. Exatamente. Aí depois você vai... Vai... Não, aí depois eu vou encontrar vocês, porra. Você vai falar onde vocês estão. Só que vamos... Vamos... Vamos pegar outro carro porque a escada aí é muito chamativa. Às vezes a escada aí já tá mesmo achando. Mas o cara vai ficar lá esperando e vai contar essa porra, né, velho? Tem que ser rápido. Guys, eu vou me encontrar com o cara, hein? Vou me encontrar com o cara ou os cara vai chegar rendendo, tá ligado? Cuidado com a moto aí. É numa... Numa BF400, ele. Em pé. Muito movimentado aqui, tá? Tem três caras que parece que tá pescando. E... E tamo... Três caras de amarelo vendo? E aí, mano. Pará, pará. Outro carro preto chegou aí. E aí? Falei, falei. Não tão, mano. Vou te perguntar. Como é que você pega aquela informação tão rápida, velho? É porque eu tenho uns contatos dentro da polícia, velho. Sabe? Não sei o que você me entende. Mas dentro da polícia, mano. Certeza, certeza disso. Sim, sim. E aí, você achou certinho que aquele cara era major? Sim, sim, sim. Caralho, velho. Foda. O cara tá na frente da minha casa, velho. É. Esse aqui é o problema, velho. Se eu não me engano, tem mais um policial naquela rua lá. Se não me lembro, eu vou saber que casa é certa. Tá de boa, tá de boa. Vamos ver. Que porra é essa? O ué. Casa caiu. Vamos, entra no carro. Sequestrou esquisito, sequestrou esquisito. Sequestrou esquisito. Vamos, vamos. Sequestrou esquisito. Porque foi um Lancer aqui. É, lá, lá, lá. Caralho Nossa, eu vou ter que dar um jeito nesses caras aqui Caralho Vocês viram essa porra aí, mano? Não, o que foi, mano? Eu tava conversando com o cara, chegou uns caras e pegou o cara e vazou o cara Ué? Vazou teu carro? Não, chegou uns caras armados ali, botou o cara dentro do carro que tava conversando e vazou Foi embora Sequestrando a tua frente, mano Sim Aqui dentro? É ali, tem ali, parada ali Aonde? Vai meses aqui dentro, pode fazer Local, aquele local Ah, esse cara eu não entendi, local Se tiver uma história aí pro trás, né? Ô, tá, tá, vocês estavam pescando? Eu já pesquei usando essas roupas aí Mas você tava ali, foi isso Tá dando dinheiro pra pescar? Fala, tá muito ou menos que eu tava ao raio, irmão, fala de novo Não, 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 mas aí que tá, pô, na época eu peguei um peixe meio-posta Foi não Não, pega, pega, tá bom Mas eu pego só pirar o pulo É porque eu vi os cara de calça laranja de luz É, é tudo pra pôr Aí é que ele escarou, hein, caralho Caralho, só ficar ruim Esse aí, eu falar pra vocês, esse lourinho aqui Quando ele vai pescar, ele só leva vara Eita porra, aí é o melhor então, hein Não é tu que carrega minhas vara? Não, eu não, eu levo sermelho Deixa ele lá, mano, falou pra vocês aí Ah, cara, eu tive que enrolar aqui, guys, tá ligado? Os caras não vão desconfiar de mim, velho Levou pra onde? Não faz nada até eu chegar aí, não Aonde que você levou? Troca de roupa e vem Aonde? Eu só preciso se você fala Onde que tá o cara Mesmo lugar, mesmo lugar Mesmo lugar agora que a gente tava parando? Então espera aí que eu tô chegando Mesmo rádio Não tem ninguém me seguindo Tem uma moto aqui, quem é vocês? É a moto? Bora, bora, bora Vai Vem, me segue aqui Você acha que eu não sei que é você, esse idiota? Ele é coxa, mano Tempo nem trabalhava lá ainda Calma, calma Esquisito, esquisito Eu quero só ver se não tem ninguém seguindo Esquisito, esse cara que a gente pegou agora Esse coxa, ele tava lá ontem Naquela situação do carro abandonado lá Eu sei o nome dele, mano O nome dele é alguma coisa, Alex Tá, deixa eu ver isso aqui agora com ele Calma Pegamos o cara aqui, gás Como que é o nome dele? Oi, irmão Parada seguinte, velho Eu te chamei aqui Porque eu achei um outro estranho Isso aí em 5 minutos Pegar o nome de um policial Que mora na frente da minha casa Tá ligado? É porque O que nem eu tava falando Você tem informante lá dentro Tá ligado? Mas aí que tá, mano Uns 3 minutos antes Eu vi você na frente da minha casa De biloco em cima da garagem Tá ligado? Não Eu tava fitando e vi você lá Você e aquele amigo seu lá na frente da minha casa Não, não Doutor Não era não Eu tenho certeza Você estava com a mesma calça Doutor Posso falar onde que não estava? Eu não tenho como comprovar Eu tava lá na praça, doutor Cara, é muita coincidência, tá ligado? Naquela hora que eu te achei Eu tava procurando os caras Aí era dois E vocês dois eu colocando a roupa Eu tenho até como comprovar, doutor Se eu precisar achar Ele tava lá na praça Tá ligado? Qual que é o seu nome? Meu nome é Alex, doutor É Alex Alex o que? Alex Araújo Alex Araújo Alex Araújo Alex Araújo Eu era um policial antigamente Eu já sabia Só passa o papo real pra nós Pra ficar melhor Tô falando a real, doutor Tô falando a real, doutor Tá, você tem informação então? Você não tem informação? Eu tenho essa informação Não demorou Eu quero saber porque esse policial Tava na frente da minha casa Ele mora lá, doutor Ele mora lá Não, ele sempre morou lá? Ou ele tá morando agora? Se eu saiba ele sempre morou lá Sempre morou lá, né? Sim, sim Se eu ver que eu saiba ele sempre morou lá Sempre morou lá Umas duas vezes na casa dele pelo menos Você tava falando pra mim que você era policial antes? Eu era policial? Sim, senhor Você era policial, correto E como é que a gente vai saber que você não é ainda? Porque eu... Eu... Só tô aguardando a revista, entendeu? Só tô aguardando a revista ainda e depois... Que porra é essa de revista? Então você ainda é policial Ah, então você é policial ainda ou... Não, não, não Eu não sou mais Eu não sou mais É policial sim? Não é policial Só tá aguardando a revista Só falta a revista Só falta a revista lá na minha casa lá Essa porra de policia A revista ninguém usa mais revista não Agora é outra coisa, é outra coisa aqui O que te fala aí? Um amigo meu Recebeu uma mensagem do seu número falando assim Russo Você tem armas aí? Fiquei sabendo que você tá vendendo armas Seu número mandou essa mensagem pra ele Certeza Certeza Seu número mandou essa mensagem Você sabe que tá tendo esse problema da cidade do telefone clonado, né? Aí que tá, irmão Aí Tem seu número lá Falando que o cara vende arma E aí? Hum Como é que eu fico, tá ligado? Você quer que eu mande uma foto do meu celular aqui pra vocês aí? Caso seja necessário Mas se você já deletou a mensagem, irmão Esse que é por uma parada, né? Vocês tem um alicato? Tem um alicato que tá no carro? Vou arrancar um dedo dele aí, velho Não, não, não Não, não Vou arrancar um dedo dele Vocês tem aí um alicato no carro? Mano, na parada sim Dá pra você sair vivo aqui, mano Na parada você abrir a boca, na real Manda as ideias Manda as ideias Manda as ideias Manda as ideias Cara, eu não confio que você conseguiu tão fácil essa informação Cara, é uma jota, ligado? Tô falando isso, velho Eu sei que lá ele mora na casa Não sei se você vai se lembrar de mim Eu me desliguei hoje na parte da manhã da polícia Ontem, não sei se foi vocês, algo do tipo Que foram lá na... Chamaram a polícia lá perto da casa, entendeu? E ele mesmo falou... O policial mesmo falou pra mim que ele morava lá, o major lá O cara que chamou o policial era o major Você tava naquela abordagem de ontem? Eu tava, eu tava Daí logo em seguida eu já me desliguei da polícia e não... Porra, mano, e como é que eu vou acreditar nisso? Tá ligado, velho? Você acabou de falar pra mim É, e ele tava mudando de comportamento, tá muito estranho, cara Ó, ontem, ó Posso explicar aqui o ocorrido? Ontem eu saí Dei lá daquela abordagem Correu toda aquela abordagem lá pra próxima casa, né? Tinha aquele carro jogar lá que eu não faço o menor da FQN Que foi o outro Steve que olhou Tá, mas aquele carro lá Eu tenho certeza que era do major Vai, vai É... Uma abordagem que aconteceu lá que... O... Sim, sim, a gente chamou Tinha um carro parado lá, estranho E aí foi um monte de polícia lá na nossa... É, doutor e polícia lá naquela rua lá Sim, sim E aí, depois disso aí Eu fui... Eu pedi minha carta também É, porque foi o seguinte É, teve o policial Esse cara aí que você está querendo saber a informação Que é o major Silva Ele chamou a polícia Se identificando Falando que ia assaltar ele Se deslocou Ah, ele se identificou como o major Na hora que ele fez a chamada Sim, sim Por isso que se deslocou todas as unidades lá Ah, bom Ele falou assim Eu sou o Silva, o major da polícia Sim, sim Vem pra cá Agora vai fazer sentido Por que aquele monte de polícia Que não fazia sentido Aquele monte de gente Sim, sim E aí, doutor Vai, continua falando Continua falando Eu vou desmaiar Eu tô quase desmaiando aqui, doutor Você vai desmaiar por quê? Me dá... Tá cortando aqui meu olho aqui Eu tô sangrando pra caralho, doutor Alguém te bateu irmão? Sim, sim Da mensagem Aí tinha um subtenente Não vou me recordar quem era Aham Ele falou bem assim Todas as unidades do bloco local Como ele era superior lá no momento Mas eu tive que acatar a ordem dele Correto Foi todo mundo, você viu Depois eu até fiquei puto que chegou o Rocan Depois chegou o caralho todo lá Aham Aí... Aí logo em seguida disso Eu peguei Eu saí da ocorrência lá que teve Depois que foi tudo finalizado Eu fui pra DP Pedi minha carta de missão Minha carta de missão foi aceita hoje cedo E por que você pediu da missão? Porque a polícia tá uma bagunça do caralho Entendi Entendi Pô Eu... Tá ligado? Nós não... Acredita muito em palavras Se não, tá ligado? É Seu porte ainda é de militar Eu não tenho Eu não tenho porte de militar Irmão, você ficou quanto tempo na polícia? Eu fiquei dois meses Dois meses Dois meses, né? Caraca... Então você sabe onde que moram algumas pessoas, né? É... Alguns eu sei Mas mínima coisa Mínima coisa Eu não era muito me socializar, entendeu? Quantas casas mais ou menos você consegue me entregar? Que eu possa entregar mesmo Que eu saiba entregar no local certo É duas Duas casas certinhas E você falou que aquela casa é do policial Se eles não se mudaram, ela sim Tem certeza absoluta E é perto da minha casa também? Oi? É perto da minha casa? Se não me engano, tem uma lá na rua da Grove Se ele estiver na rua da Grove, se não me engano Tem uma lá na rua da Grove, um policial lá Se eu não me engano, tem uma lá na rua da Grove Mas naquele circulozinho? Não, não, não Qual o nome dele? Mais lá perto do oposto Não me recordo o nome É um policial antigo Tá ligado? Eu tô acreditando nele, tá ligado, galera? Mas é muito arriscado deixar esse cara, mano Porque ele é policial ainda, velho Bem em cima Ele vai lá e abre o bocão, tá ligado, velho Esse aqui é o foda, velho Cara, aí, mano Calma aí, mano Fica o Amu pra cima aí Então, o que a gente vai fazer? Sim, sim, não Tá de boa, tá de boa Calma aí Óbvio, eu já peguei os bagulhos ali O que a gente vai fazer, mano? Cheguei, cheguei Não tem ideia Eu dava uma tacada na cabeça dele Pra ele esquecer essas paradas Tudo que ele viu aqui Chamava o Samu pra ele E não enralava O Samu vinha aqui e pegava ele Não, ele vai lembrar Ele vai lembrar Não, não, não Pega atenção Pega ele aí A gente vai levar ele no hospital lá do norte Se quiser a gente para no aeroporto Embaio de helicóptero E de lá a gente vai levar pro laboratório Pra gente poder pegar a bebida lá Porque eu vi o rosto do outro lá aqui Eu vi o meu rosto também Entendeu? Vambora Pega ele logo aí Pega ele aí Bota no carro lá A mamãe eu não deixaria ele O que é isso? Boa Boa Desce no carro Meu Deus do céu Meu Deus Que porra foi essa, velho? O que o cara tá fazendo aqui, mano? Que que é isso, velho? Que que é isso, mano? Tá querendo mamar, porra? Sai, caralho Que que é isso aqui que tá acontecendo, velho? Ah, vocês vão pro aeroporto? A gente vai lá pro norte já então, hein Vai, 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 você lembra? A gente vai pro norte. Foi esquisito, cheguei. Mano, se fosse nós, passaria esse cara. Esse cara vira... Não, ele vai esquecer, ele vai dar o líquido que ele vai esquecer tudo que aconteceu durante o dia. Mano, esses caras você sabe que vai te louco, ele sabe o líquido. Não, não vai, ele vai esquecer, ele vai esquecer. Ele sabe com a polícia toda e pode te aguentar nós, que o cara nessa porra vai dar legal. Mas aí, mano... Ali a gente entrou em um acordo, e o cara falou que vai só dar o líquido, que eu quero fazer, mano. Vamos fazer o seguinte, vai pro norte. Norte. Que que foi isso, mano? Que que foi isso, véi? Ah, não, não vi isso. Olha lá, olha lá! Não fala nada, não fala nada. Não fala nada. Não é a nossa. A nossa é a outra que acabou de ser passificada. É o quê? O quê, mano? Retirada foi na nossa porra. Não, não. Tem cara dentro do carro, mano. Você tá falando por isso que ele falou pra não falar. Ah, mas o que que tem? Você vai dar o líquido, cara. Acabou. Oxê. Então não vai voltar pra ver, ele esquisito. Pô, arranca a cabeça desse maluco farol. É verdade. É esquisito. É esquisito. Não sei, mas às vezes o líquido não funciona, você sabe como que é. Não, não funciona o caralho. Então mata. Não vai funcionar, mata logo. Minha opinião é jogar vai ter uma ponte. Ninguém sabe, velho. Pra mim esse cara é policial. Eu já tava, mano, tá ligado? Já fez merda pra nós, já fez merda pra nós. Então já era, velho. Pra mim eu mato por quê? Será que você tá no helicóptero? Joga ele no mar já lá de cima e... Boa, boa, boa. É ruindade, é muito ruindade. É esquisito. Ruindade é o caralho, velho. Ele já vai morrer lá. É esquisito. Aqui, não vai voltar pra favela, então? Ué, mano. Sei lá. Não entendi essa mensagem, não. A favela nossa, os PMs saíram de lá de dentro. Você não viu, não? Tá aí, aí, mano. A favela agora é nossa de volta. Não pode entrar. Não, o que é nossa? Se não tiver que limar, qualquer um pode entrar lá. Não, mas não precisa de retomar. Eles saíram de lá. A favela, tipo assim, pra eles agora não tem nenhum risco lá dentro, tá ligado? Então ela é nossa de volta, entendeu? Pode acabar com ele. Entendeu? Não sei não, vamos ver o que a gente vai fazer. Tá, é que vocês decidirem aí com o cara. Vai matar, vai levar pro norte? Deixa eu tomar um condê. A gente vai voltar pra cidade, então. João, vai pro norte aí, troca a roupa. Guys, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Apareceu aquela mensagem ali que a favela saiu, tá ligado? Não é mais... Não tá mais praticada. Não sei o que é isso aí, tá ligado? Então, falei, titio. Mas eu falo, até o próximo vídeo. Mano, vai dar uma mamada porra. Fica bem caindo na moto. Será meu tio, não, porra. Que o caralho esse celular, seu bugado do caralho, velho. Na moral, que tosse idiota, velho. É ruim, é ruim. Eu falo, uma mamada porra. E aí Eu falo, um... Eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Legenda Adriana Zanotto